Olá, eu sou o Luciano e hoje estamos aqui para falar da nova lixadeira Bosch GSS 140, a lixadeira de um quarto de lixa. Importante que essa lixadeira acompanhe como acessório três folhas de lixa para madeira no grão 80. Temos a superfície emborrachada para garantir uma pega melhor, mesmo em trabalhos que tenha uma grande quantidade de poeira. Então você tem um agarro mais perfeito, mais fácil aqui. Uma solicitação muito grande dos usuários é que o sistema de fixação das lixas fosse extremamente robusto e fácil de manuseio. Por isso, fizemos esse sistema que facilita a troca e o intercâmbio das lixas. Utilizamos um motor com 220 watts de potência, praticamente o motor mais potente que temos na categoria de lixadeiras de um quarto de lixa. O interruptor é selado e protegido contra a entrada de poeira. E lembrando, o menor custo de reparação da categoria. O que eu achei mais impressionante nela é a parte de refrigeração, que ela não esquenta a mão quando você está usando um determinado tempo maior. E a parte de vibração também. Ela não te passa essa vibração para o seu corpo. A vibração fica na própria máquina. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto